Durante o sábado e o domingo, estudantes de todo o Brasil fizeram a prova do Enem. No total, foram realizadas mais de 6 milhões de inscrições e houve uma abstenção de 26,4. Quase um milhão e meio de alunos não fizeram as provas. Em São Sebastião do Paraíso, foram 2.949 inscritos e 700 candidatos desistiram das provas. No primeiro dia, os estudantes avaliaram seus conhecimentos com provas de ciências humanas e ciências da natureza. Já no domingo, as provas foram de linguagens, códigos e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias e ainda a redação. Os alunos começam a chegar na escola uma hora antes da prova. Tudo isso para não perder o prazo. A prova começa a uma hora da tarde, no sábado e no domingo. E eles têm 3 horas e meia para concluir os testes. É um tempo suficiente, dá para a gente raciocinar bem. Tranquila, já cheguei tranquila, vai dar tudo certo. Nos locais de prova de São Sebastião do Paraíso, além de alunos da cidade, estudantes de Itamugi, São Tomás de Aquino, Jacuí, Guardinha e Monte Santo vieram realizar as provas. João, você teve que viajar para fazer a prova do Enem? Tive, a gente que mora lá em Monte Santo teve que vir para o Paraíso para poder estar fazendo a prova do Enem. A gente estudou um pouco, mas sempre na hora dá aquele nervosinho e acaba esquecendo alguma coisa. Eu estudei o ano inteiro. Com calma, sossegado, vai dar certo. Em São Sebastião do Paraíso, duas pessoas foram desclassificadas porque passaram mal e deixaram as provas antes do horário permitido. E uma estudante foi expulsa e não realizou a prova porque seu celular tocou durante o exame. E uma estudante foi expulsa e não realizou a prova porque seu celular tocou durante o exame. E uma estudante foi expulsa e não realizou a prova porque seu celular tocou durante o exame.